Música Constituição da República Federativa do Brasil Artigo 144 A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio Se eu fizer um paralelo entre as canções que me acompanham desde o passado e que eu acho que acompanham muitos jovens a gente pode observar que desde a época da ditadura, enfim quando o Chico cantava Vai Passar nessa Avenida do Samba Popular e falava que o Brasil é uma pátria mãe tão distraída sem perceber que era subtraída em penebrosas transações depois ele passa um pouco a bola para o Renato Russo cantar Que País É Esse e depois a gente tem Cazuza e Arnaldo Brandão em O Tempo Não Para onde ele diz que vê um museu de grandes novidades que se chamam de ladrão, de bicho é maconheiro e transformam o país inteiro num puteiro pois assim se ganha mais dinheiro e o que a gente observa é que em 2008 muita coisa mudou para melhor, sem dúvida nenhuma principalmente com relação à liberdade que a gente tem hoje de poder tratar desses assuntos de uma forma mais tranquila, sem ser ameaçado agora por outro lado a gente percebe que alguns problemas perpetuam-se no Brasil e que esses problemas são frutos obviamente de uma história de um povo que foi colonizado colonia de exploração, mas ao mesmo tempo de uma classe política que muitas vezes legisla em causa própria e esquece que está lá representando a democracia, ou seja, quando o poder emana do povo se a gente for retornar um pouquinho para 88 quando a constituição foi promulgada a gente lembra ainda que era um período complicado para o Brasil economicamente mas que finalmente a democracia se fez presente e no quesito segurança pública a democracia é fundamental porque ela está diretamente ligada com o direito principal que é o direito de ir e vir quando a gente tem uma segurança pública que realmente arca com as suas responsabilidades ela dá condição ao cidadão de poder não só pensar, exercer o pensamento mas poder transitar, poder adquirir cultura, poder ir à escola com tranquilidade, trabalhar e nesse aspecto eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito eu acho que a gente tinha que privilegiar mais a nossa segurança pública acima de tudo através não só da condição financeira mas através também da educação, do respeito com o profissional, com o cidadão e fazer com que as leis sejam respeitadas fazendo prevalecer a ideia da democracia como sendo uma ordem que emana do povo eu sou o Tico Santa Cruz, eu sou cantor e compositor do Detonatas Rock Club e trabalho também com um grupo voluntário da Pátria que atua dentro da área de cultura entre o retorno de Saturno e o seu o que foi uma resposta que ia dar o meu coração o amanhã não sei o que posso esperar